A investigação segue em sigilo e já juntou ao processo várias provas que incriminam o que os promotores chamaram de uma organização criminosa que existia entre a Prefeitura de Caldas Novas e empresários. Além de serem fraudadas as licitações, algumas empresas não existiam e recebiam dinheiro e depois essas mesmas empresas repassavam dinheiro a pessoas ligadas ao prefeito que não tinha vínculo nenhum com a administração pública. Segundo os promotores do GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, não só sabia, como também participava do esquema de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações feitas entre 2015 e 2016. Tem a pessoa que fazia a correria, tem a pessoa que participava da licitação, era uma estrutura organizada. Algumas das licitações fraudadas são ligadas a empresas de informática, iluminação e também assessoria e consultoria. Segundo o Ministério Público de Goiás, essas empresas não têm sequer funcionários, nem mesmo movimentação de caixa, ou seja, são empresas de fachada. Também segundo o Ministério Público, quem vencia as licitações milionárias eram pessoas ligadas ao prefeito e os contratos eram abertos apenas para desviar dinheiro público. A maioria desses contratos, que são objetos de investigação, são contratos já encerrados, que em tese os objetos já foram prestados. Então, acerca desse cancelamento envolvendo esses contratos, não é exatamente um cancelamento, mas um ressarcimento ao erário desse prejuízo que foi causado. Ou por contratos superfaturados, ou por contratos que o objeto nunca foi prestado e que esse dinheiro só foi desviado dos cofres da Prefeitura de Caldas para beneficiar empresários e agentes públicos. É determinada empresa que mantinha um contrato com o município, o município realizou o pagamento para essa empresa. No dia que essa empresa recebe esse pagamento do município, essa empresa investigada transfere o valor para uma pessoa que não tem formalmente vínculo com o município, mas que nós sabemos que ela mantém um vínculo, sim, informalmente com o município e essa empresa transfere para a conta dessa pessoa o valor que ela recebeu do município e a pessoa faz o saque em espécie. Em Caldas Novas foram presas cinco pessoas. O prefeito da cidade, Evandro Magal, o ex-secretário de Saúde, Luciano Silva Guimarães Filho, o ex-presidente do Fundo de Previdência de Caldas Novas, João Afonso de Oliveira Neto, a ex-pregoeira da Prefeitura, Rosane Rodrigues Rosa, e um funcionário da Prefeitura que mexe com as licitações, Rony Lopes de Jesus. Em Goiânia, três pessoas foram presas, entre elas um policial aposentado, Marcos Patrício Alencar, e um empresário, José Júnior. O último preso foi trazido de Santa Vitória, Minas Gerais. Os promotores não quiseram confirmar onde foram encontrados os 120 mil dólares em espécie. Disseram apenas que foi na casa de um dos investigados. Os nove detidos foram trazidos para Goiânia e ainda não foram ouvidos pelos promotores. Eles estão na CPP e podem ficar lá por até cinco dias. A prisão pode ser prorrogada por mais cinco dias ou até virar prisão preventiva.